Eu vou chamar o garçom. Obrigada. Pois não? Eu vou querer um coquetel de frutas, por favor. Mas tem três lugares e somos quatro. Eu sei, mas eu vou conseguir uma mesa pra quatro, tá? Esperem só um minuto, por gentileza. Ai, obrigada. Não demorem muito, por favor. Não, claro que não. Esperem só um minuto. Por que a gente não vai pra aquela outra mesa ali? Podemos ir pra aquela? Vamos logo, vamos. Ai, que legal. Obrigada. Por favor, senta. Senta. Tá perfeita. Pode mandar uns drinks, uns aperitivos? Claro, vou chamar o garçom. Não demora, hein? Quem é aquela moça que te cumprimentou, Aponso? Ah, ele é meu amigo Otávio e ela é a futura esposa. Podemos ignorá-los, por favor? Ah, mas isso seria uma grosseria. Fui apresentado a ela e até recebi no meu estúdio. Bom, faça isso por mim, por favor, tá? Vamos ignorá-los. Tudo bem, mas com certas condições. Que condições? De dividirmos a dança com a Mercedes. Isso só se ela deixar e estiver de apoio. Ai, claro que sim! Sim! Bom, então não tem nenhum problema pra mim. Ah, perfeito. Não tem nada demais se um jovem dançar com duas mocinhas uma de cada vez, mesmo que uma delas seja a noiva. Ah, por isso que eu tô dizendo, mãezinha. Bom, agora é beber e dançar. E a mãezinha paga, não é? Claro. Garçom! Pois não, senhor? Por favor, tequilas! Tequilas! Quatro? Sim, senhor. Quatro! Olha, 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 a selvagem. Será que ela tá seguindo os seus passos? Não, Doris. Ela é a dama de companhia da mãe do Afonso. Ah, pois ele nem veio cumprimentar a gente. Ele tem bons motivos. Olha, aquela garota feia. É a noiva do Afonso? É. E a senhora é a mãe do Afonso. E a Maria Cruz meio que te vê e não te vê. Ela não precisa me olhar. E por favor, vamos ignorá-la, tá? Ai, quem eu quero que a ignore é você. Eu não sei. Eu acho que ela veio provocar você. Doris, melhor irmos embora. Não, 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 não. Senta aí, senta aí. De maneira nenhuma. Claro que não. Ela veria como uma fuga. Não, 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 Otávio. Você tem que enfrentar suas decisões. Sem fantasmas, nem físicos e nem morais, né? Porque se não for assim... Bom, honestamente, eu não vou querer nada com você. Doris, nós vamos ficar, mas com a condição de que não vamos provocar, entendeu? Eu vou querer um drink sem álcool, tá bom? Ah, e você, Maria Cruz? Eu? Eu também, o mesmo que a Mercedes. Beleza. Imagina que não tenha vontade de beber álcool. Não, 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 eu realmente não tenho. Obrigada, não. Mas então, de repente, perdeu a vontade? Pois olha, eu sim vou beber essa noite. Enquanto trazem a minha vodka, eu vou tomar essa tequila. Mamãe, devagar, você tem pressão alta. Não importa, vou tomar uma dose dupla do remédio. E como eu não tenho nenhum problema que tire a minha alegria, então vou tomar outra tequila. Saúde! Saúde! Mercedes, quer dançar? Quero sim, eu adoraria. Isso eu posso, dança com a sua noiva. Claro, com a Mercedes primeiro e depois com a Mari Cruz. Vamos, por favor. Segura pra mim. Obrigada. Parece que agora meu filho está entrando nos eixos. Percebeu, Mari Cruz? É, dona Clementina, eu percebi e fico muito feliz. Tem um ditado que diz que quem ri por último, ri melhor. E nesse momento ele está se cumprindo, vem cá. Não, não, Doris. Claro, agora é a minha vez de rir. Não sabe a satisfação que eu sinto de ter vencido agora essa mulher. Enfim, nós vamos poder ser felizes. Otávio, me beija. Não, Doris. Dóris, o que falamos na mesa? Dóris, o que fez isso? Aquela mulher está dançando com o Afonso. E a finha está sentada. Nossa, seu amigo não presta. Olha só. Puxa, Mari Cruz. Enfim, estou dançando com você. Eu estou tendo a alegria de ter você pertinho. Não exagera, porque a sua noiva está olhando e a sua mãe também. Mas você quer fazer ciúme nele e vai perder a ocasião? Mesmo que minha mãe e a Mercedes se revoltem ou não. Tá bom. Ai, está lendo o meu pensamento? O que é? Espera aí. Deixa eu te olhar bem de perto. Sorria, fica mais gata. Veja o sorriso em seus olhos. Seus lábios carnudos convidam ao beijo, Mari Cruz. Para com isso. A Mercedes está olhando. E eu estou vendo Otávio Narvaez apertar os punhos porque está irritado. Vamos continuar dançando como se nada tivesse acontecido. Escuta, e não podemos dar um beijinho? Não, não, isso seria muita provocação. Ah, vamos correr o risco, Mari Cruz. De que? De perder a sua noiva? Não. Do Otávio me quebrará a cara. Agora não há dúvida. De que? A mulherzinha e o Afonso. Afonso, Afonso, não é? Tem um rolo. Doris, não ligue para as aparências. Ai, coitada da feinha. Que ar que com as consequências de querer ser casar com um cara como o Afonso. Eu estou pasma com a audácia dela. Doris, tem que ficar olhando para lá? Tenho sim, claro. Eu quero saber até onde ela vai. E olha só, olha lá também para você ver até onde... Não, 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 não quero olhar. Não, é sério. Eu não quero olhar. Olha, eles estão grudadinhos um no outro. Eu não estranharia se eles se beijassem. Estão se beijando. Bom, com o olhar, mas estão se beijando. Ai, é erótico e ardente o beijo. Doris, mas que imaginação você tem? Vamos, vamos embora. Não, 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 não. Você me disse que não amava e que não se importava. Tá, mas eu não vou suportar esse espetáculo que esses dois estão fazendo na minha frente. Não é espetáculo, é amor ardente. E como todo amor, eles demonstram. Isso flui assim. Doris, você não percebe que a Maricruz está me provocando? Isso é o que você acha. Ou que queria que fosse verdade. Que ela ainda gosta de você. Mas lembre-se de que nós viemos aqui por coincidência. Ela já te esqueceu completamente. Ou ela não tem o direito. Tá, eu não quero ficar discutindo com você. Ai, Otávio, eu lamento o seu desgosto. Mas nós não provocamos o encontro. E nem eles. Por isso, nós não vamos deixar o campo livre. Ou vamos. Você precisa comprovar do que ela é capaz. Olha, olha, olha. Nossa. É, o Otávio já nem se incomoda. Parece que já aceitou. Como é que você sabe disso? Eu sou o homem. Entendo disso. Ah, é? Pois eu sou mulher e estou aqui fingindo. Por que ele não poderia estar fazendo o mesmo? Hein? Eu acho que... Olha, olha lá, rápido. Será muito bem aceitar outro amor como eu estou oferecendo, Maricruz. Vem cá, esquece o Otávio. Além do mais, ele está vivendo outra vida. Esquece. Que ele está vivendo outra vida, você tem razão. Ai, quer saber? Eu vou embora. Espera. O que a Mercedes vai dizer? Pensa. Fica com elas. Eu volto de táxi. Não, eu te levo então. Como vai tomar um táxi? Tá, tudo bem. Obrigada. Mas depois você volta, porque elas estão se divertindo. Tá. Eu sou capaz de arrancar os olhos do Otávio. Ah, eu já vou. Mas fiquem aí, o apóstolo vai me levar. Daqui a pouco eu me volto. Vocês acabaram. Vamos. Olha só, Otávio. Ele deixou a noiva sozinha e foi com a outra embora. Pra um hotel, eu te disse, eu te disse. Já estavam dançando meio estranho, eu te falei. Boa noite e obrigada. Boa noite. O que foi, senhora? Duas vezes. Duas vezes eu já tentei matar o Otávio. E se eu tentar uma terceira vez, eu vou conseguir. Nem eu me reconheço, Juanita. Pelo amor de Deus, senhora. Ele me provoca, me persegue, me martiriza. Eu não aguento mais. Assim vai passar mal. Não, eu já estou mal. E a culpa é dele. Será que não vai encontrar a paz que precisa? Pois é, eu tô achando que não. Peraí, me explica. O que foi que aconteceu? Eu vi ele com a Doris na mesma boate. Com tantos lugares pra eles irem e eles foram lá. Os dois lá, como se estivessem apaixonados. Fala-se, isso não parece obra do demônio? Parece sim. É, mas o demônio é ele. Senhora, tem que fazer o possível pra esquecê-lo. Ou fazer as pazes com ele. Me reconciliar com ele? Jamais. Nem que me matassem, entendeu bem? Jamais.